Fala galera, eu sou o Rony, esse aqui é o canal Topia Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos chegando para contar aquela história, então senta no sofá, prepara a pipoca que lá vem a história. Mas antes, deixa aquele comentário, aquela curtida, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para não perder a notificação dos novos lançamentos, das histórias e dos novos vídeos. Nas nossas redes sociais você pode encontrar o Topia Rocha no Instagram, Topia Rocha, no Facebook, Topia Rocha Oficial. E a história da semana é de uma cantora que passou pela música evangélica, passou pelo MPB, mas hoje é uma estrela do Arrocha. O nome dela é Arênia Zembedo, é considerada como a nova rainha do Arrocha. A gente vai contar um pouquinho da sua história, então roda esse vídeo aí! Topia Rocha Hoje vamos contar a história de Ariane Freitas de Azevedo, nasceu em Salvador no dia 29 de dezembro de 1990 e foi criada em Lauro de Freitas, no estado da Bahia. Ariane começou a cantar aos 7 anos de idade, sua família sempre acreditou no seu potencial. Mas durante toda a sua adolescência, cantava na igreja e congregava na Batista de Jerusalém em Madre de Deus. Seu talento foi descoberto pelo músico André Nascimento, que foi o tecladista de Naracosta e Grupo Arrocha. Conheceu o trabalho da Ariane quando cantava a capela num projeto da escola onde ela estudava. Dali o André notou o potencial da cantora. E alguns anos depois, se reencontraram num barzinho e a música que ela pediu para interpretar com o André foi a música de Whitney Hills. E daí começou uma nova história. A princípio passaram a se apresentar como André e Ariane, como estilo MPB, esquema barzinho, que depois de um certo tempo ficou pequeno com todo o sucesso da dupla. A admiradora do segmento Arrocha e tendo como referência o cantor Pablo, sob a direção musical de André Nascimento, resolveram montar um projeto em Arrocha. Gravou seu primeiro CD em outubro de 2015 com 14 faixas de canções de outros artistas e canções inéditas. Através desse trabalho, emplacou seu primeiro hit com a canção Chora. O ponto forte da cantora são as releituras de canções internacionais com uma interpretação única. Seu primeiro show, Dia Rocha, aconteceu no Bom Bar, em Candeias. A partir daí, a artista passou a se apresentar na região metropolitana de Salvador, como Madre Verão, Natal de Candeias, Cavalgada Lua Nova, entre outros. Foi carimbando participação em todo o estado. A produtora responsável pela gestão de carreira da artista é a WB Produções, da cidade de Candeias. Em 2016, lançou seu segundo CD intitulado como Casa Comigo. Este é um CD ao vivo, com canções autorais e releitura de grandes sucessos. Em pouco tempo de lançado, o CD caiu na boca do povo, Casa Comigo virou hit e contou com a participação de Daniel Vieira e a regravação de Homem Safado virou o hino das mulheres nos shows. E até hoje é uma das canções mais pedidas. Em 2017, lançou seu terceiro CD, Jogou Pra Perder, seria o seu volume 3, Destaque para Faixas, Nasci Pra Te Amar e Jogou Pra Perder. Em 2018, lançou o CD volume 4. Este também contém diversas canções autorais e releituras de grandes sucessos. Mas contou também com participações de Silvano Salles, Adalgisa, Berguinho e entre outros. Fez uma homenagem ao movimento Arrocha com Pouporri dos melhores sucessos. Com um ritmo dançante e uma pegada mais sensual, em 2019, o CD volume 5, ao vivo, a regra do jogo, passou a ser tocado em todos os paredões. O título da música de trabalho, que também carrega o nome do álbum, passou a ser tocado em todas as rádios do Brasil. Com diversos fã-clubes espalhados pelo Brasil, a cantora passou a ser intitulada como a nova rainha do Arrocha. O apresentador Alex Lopes, que também é padrinho do artista, batizou a cantora com o título. Em 2020, fez uma breve temporada de programas e participações em São Paulo. Ariane resolveu dar um F5 no seu trabalho, uma verdadeira atualizada. Como a nova direção musical do seu trabalho, passou a ser dirigida por Fabinho F5, que também é baterista, músico e tecladista, com quem é casada atualmente. Ariane tem um ano notório no mercado fonográfico baiano, já dividiu o palco com Pablo, Tairone Cigano. Por três anos consecutivos, ganhou o troféu Cantora Top Destaque de Candeias. Prestes a lançar o seu novo CD, seria o volume 6 da sua carreira. Tem deixado algumas pistas do que vem por aí. Nas plataformas de música é possível ouvir uma prévia de quarentena, que embalou o coração de diversos apaixonados nesse período de quarentena. Sua primeira live aconteceu em junho de 2020, com a superprodução, e é possível assistir completo através do canal oficial da artista. Cantora autodidata, dona de uma voz forte e marcante, a baiana Ariane Azevedo é responsável por dar o tom em diversas canções românticas que fazem sucesso em todo o país. A Ariane já coleciona milhares de fãs em suas redes sociais, tendo sua página com mais de 57 mil seguidores. Nas horas vagas, entre uma temporada e outra de shows, a artista busca estar sempre atualizando, trazendo novos arranjos e notas musicais que favoreçam suas canções. Seu novo lançamento é a canção Contando nos dedos, que já pode ser escutada nas plataformas de música. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E essa foi a história de Ariane Azevedo.